Música 127.925 Esse é o número de servidores públicos que atuam no Poder Executivo. 47 mil homens e 80 mil mulheres que trabalham nas mais diversas funções dentro dos órgãos vinculados ao governo do Estado. Essas pessoas são as responsáveis pela segurança, educação e outros serviços primordiais no dia a dia dos gaúchos. E é justamente o servidor público uma das parcelas da população mais afetadas com o agravamento da crise fiscal do Estado. E o próprio servidor paga essa conta com atraso dos seus salários, mas está pagando essa conta também antes de servidor como cidadão, porque ele também paga imposto mais alto em combustível, em energia, em comunicações. O pagamento de salários e encargos representa 82% do total das despesas líquidas do Estado em 2019. Nos últimos 10 anos, esse gasto teve um salto de R$ 10,1 bilhões para R$ 29,2 bilhões, um crescimento de 187%, o dobro da inflação no período. Em 2019, a previsão é que esse número suba ainda mais, para cerca de R$ 30 bilhões. O que vem acontecendo é que o crescimento das despesas correntes, especial despesas de pessoal e previdência, ao longo de muitos anos, acima das receitas correntes, cria um esgotamento, um estrangulamento na capacidade do Estado adimplir com as suas obrigações. Cortar alguns privilégios que já foram extintos no âmbito federal é uma das metas da reforma estrutural. A proposta elimina, por exemplo, as vantagens temporais, como triênios e quinquênios. Estima-se que 18,4% dos gastos com pessoal vá para a quitação de vantagens como essas e outros tipos de gratificações temporais. Não se trata aqui de reduzir o tamanho da folha em si, mas sim de fazer com que ao longo do tempo ela pare de crescer acima das receitas para que a gente possa reduzir esse percentual de comprometimento e abrir espaço para outras despesas. Outras despesas significa investimento. Uma palavra-chave para a recuperação econômica do Rio Grande do Sul. Música 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 Música